Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputadas, a valorização do trabalho com direitos e em condições dignas é base para um Estado de Direito Democrático. O Bloco de Esquerda entende que a exigência das funções que desempenham os elementos das Forças e Serviços de Segurança, especialmente o risco e a perigosidade, são condições que exigem o devido reconhecimento e por isso propomos a criação do subsídio de risco para estes profissionais, em consonância, aliás, com a resolução da Assembleia da República de 2018. Importa também que em 2020 sejam devolvidos integralmente a estes profissionais os retroativos dos suplementos remuneratórios em período de férias, ilegalmente cortados. Não se trata de um favor nem privilégio, mas somente de devolver aquilo que já é destes profissionais e que lhes foi retirado ilegalmente, como confirmou o Sobremo Tribunal Administrativo. E porque condições dignas de trabalho não se fazem sem profissionais, defendemos a contratação já em 2020, de profissionais, de elementos dos órgãos de Polícia Criminal, da Polícia Judiciária, das Forças e Serviços de Segurança, nomeadamente da PSP e da GNR. E aí